Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 e ainda tem três anos antes do ano. E ele renuncia nossos esforços para desistirar nossos direitos. Ok, então, o seu mensagem para os inimigos que estão lendo em torno a sabotagem a economia, causar as coisas e estabilizar sua área para resistir a pressão? Nós nos tornamos com o número de tempo, que estamos prontos para eles. E nós estamos colocando um grande alerta para eles desistir a toda forma de criminalidade, como oito, para 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 oito. Eles devem desistir de eles, e nós estamos prontos para eles. Como eu disse, durante os últimos quatro meses, eles têm visto, e todos têm visto o que nós fizemos. Nós não queremos fazer sucesso. As ações vão nos provarmos certo. Então, o mensagem é que eles devem desistir. Eles não têm nenhuma opção. E nós não temos nenhuma opção para desistirar eles. Para desistirar eles e chamar eles de nigeria. Isso é o nosso mandato. E, por Deus, nós conseguimos. Isso é o mandato que a gente nos deu. Nós, que são os soldados, comandos, 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 comandos. Nós devemos desistirar os criminosos de nigeria, especialmente oito, e vandalismo. E todas as formas de criminoso. Nós devemos conseguir isso por Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.